Bom, as cidades do sul já começam a abrir definitivamente as comemorações de Natal. A Praça do Congresso em Criciúma, por exemplo, já está toda decorada. Tubarão também abriu a programação e conta com uma iluminação nova para este ano. Em Laguna, a chegada do Papai Noel está marcada para o próximo domingo. Olha, Ricardo, eu já vi Papai Noel chegar aí de várias formas, de avião, de trem, pelo rio, fazendo stand-up paddle, né? Mas ontem o bom velhinho surpreendeu a todos em Cocal do Sul. Dá só uma olhada. A Praça da Igreja Matriz de Cocal do Sul ficou lotada. Crianças e adultos já entrando na magia do Natal. As apresentações começaram cedo, ainda com o sol. Teve até coral dividido nas sacadas de um prédio, cantando e encantando a comunidade. Olha a rua, entrei-me, deixa-me as lembranças. Mas as crianças queriam saber mesmo do bom velhinho. E este ano ele surpreendeu. Ele veio pelo ar, mas não foi de avião, não. O Papai Noel Aventureiro atravessou o céu da cidade de parapente. Papai Noel, que vem chegando em grande estilo. Logo depois, ele já apareceu na torre da igreja. E em seguida passou no meio da multidão, na companhia da turma do Cirquinho do Revirado. O público acompanhou ainda a entrega da chave da cidade, show pirotécnico e o acendimento das luzes na praça. O bom velhinho atendeu também as crianças, distribuindo alegria. E as atrações na praça seguiram até a meia-noite. Obrigado. Obrigado.